Manu, você é sério, incrível o quanto que as pessoas... Cara, você é uma das melhores pessoas que eu conheci aqui. Sério. Obrigada, Ana. Você é incrível. Acho que as pessoas deveriam ser mais Manu Gavassi, eu juro. Obrigada, Ana. Eu também. Por isso que eu falo que o Ali vai te amar, porque o Ali é... E é difícil. Meu bem mais precioso, meu amigo. A Marcela falava que os seus conselhos são os piores. Sério, você é incrível, maravilhosa, não é da boca para fora. E assim, eu aprendi... Eu nunca imaginei que a Manu Gavassi seria minha amiga, e hoje eu te considero muito. E o que você fala, para mim, tem muita importância, sabe? Que eu vou parar a pensar que você é incrível, 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 incrível.